A Prefeitura de Cotiporã, no estado do Rio Grande do Sul, por meio da Organizadora Objetivas, torna pública a abertura das inscrições para dois concursos públicos, e um processo seletivo, destinados à seleção de 30 profissionais, bem como à formação de cadastro reserva, de cargos em níveis fundamental completo e incompleto, médio, técnico e superior. Os interessados devem se inscrever a partir do dia 26 de setembro de 2022 até o dia 26 de outubro de 2022, sendo de forma gratuita para o processo seletivo e mediante pagamento de taxa de R$ 56,16 a R$ 42,56 para os concursos públicos. O prazo de validade do processo seletivo e dos concursos públicos será de dois anos, a partir da data de homologação final, prorrogáveis por mais dois anos, a critério da administração. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.